Como já dissemos no início do programa, o foco em gestão de hoje é dedicado a todos os professores brasileiros. Esses profissionais obstinados que fazem parte da vida da formação pessoal e profissional de todos nós. O educador Rubem Alves, que morreu em 2014, dizia que, abre aspas, ensinar é um exercício de imortalidade. E de alguma forma, nós continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra, o professor. Assim, não morre jamais, fecha aspas. Reconhecer o professor brasileiro é missão fundamental para a construção de um Brasil melhor. Hoje nós recebemos aqui em nosso estúdio a diretora executiva da Fundação Victor Tivita, Meire Fidelis. Ela é responsável pelo principal prêmio da educação no Brasil, o Educador Nota 10. O grande vencedor será conhecido ainda este mês. Meire, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do foco em gestão. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Meire, existe tanto prêmio no Brasil, mas talvez poucos façam tão sentido quanto este que reconhece um profissional fundamental em nossa sociedade, o professor. Eu sei que este ano os 10 finalistas já foram selecionados entre mais de 5 mil trabalhos. Mas para o nosso telespectador, que de repente é professor, está ali nos assistindo, o que ele precisa fazer e como ele pode fazer para participar das próximas edições? É muito fácil se inscrever. A gente tem todas as regras no site do próprio prêmio, o Prêmio Educador Nota 10. O que a gente premia? O que a gente premia? Nós premiamos ideias simples, mas ideias muito corajosas que saiam da caixinha. O que eu quero dizer com isso? Nós poderíamos, o professor pode ensinar matemática de qualquer forma, usando a decoreba, usando N formas, mas ele pode também decidir ensinar matemática por meio de games. Esse foi, inclusive, um projeto vencedor do ano passado. O projeto de matemática, o professor ensinou ligando matemática a games. Então, o que o professor pode fazer? Ele pode ser criativo em sala de aula, com ideias simples, corajosas, encontrar todas as regras para se inscrever. E nós vamos torcer muito, porque o nosso objetivo é encontrar, é mapear no Brasil todas essas práticas, encontrar aquelas práticas que façam diferença em sala de aula, incentivar o professor a inscrever. E nós reconhecemos e disseminamos essa prática para o Brasil todo. Eu fico imaginando, Améria, o trabalho que dá e o cuidado que vocês devem ter para selecionar tão poucos, como a gente viu aí, 10 entre 5 mil trabalhos. Além de criatividade, que você acabou de citar, que vocês consideram um ponto fundamental, o que mais vocês buscam nesses trabalhos? Olha, a escola é o espaço de aprendizagem. O aluno, ele precisa aprender. Óbvio que o professor, ele pode ter criatividade, ele pode ter ânimo, incentivo, mas ele precisa ensinar aquilo que aquela matéria precisa que os alunos aprendam. Então, os trabalhos, eles passam primeiro por um critério de seleção. Tem a organização do prêmio, que avalia primeiro. Depois, nós temos a nossa academia de selecionadores. Então, são profissionais, a gente chama de monstros da educação. Então, são escritores, educadores, pessoas que questionam a educação. Eles selecionam esse trabalho. Quais são os critérios? São aquelas práticas de sala de aula que realmente ensinam aquele conteúdo do programa, daquela matéria. Por isso que os selecionadores são pessoas especialistas naquelas determinadas matérias. E dentro daquela especialidade do professor, ele precisa ensinar com entusiasmo, cria de novo a criatividade, né? A Súlia levantou aqui falando de novo, mas realmente precisa ser criativo. Por quê? Porque a gente quer manter o aluno em sala de aula. A gente quer que aquele aluno queira estudar, que ele tenha vontade de aprender, que não tenha evasão escolar, por exemplo. Então, a técnica daquela matéria unida à criatividade, inovação, esses conceitos todos, é o que a gente busca nos trabalhos. Mas, resumindo para vocês, são ideias simples, não são ideias, porque às vezes a gente pensa num prêmio nacional, que quer ser o Oscar da Educação Nacional, e a gente pensa, nossa, tem que ter uma ideia super inovadora. Não, tem que ter uma ideia simples, mas que realmente passe pelo conteúdo daquela disciplina em sala de aula. Acredito eu que além de facilitar o processo de aprendizagem, além de ser algo criativo, como você colocou, deve ser algo que tenha potencial de impacto, de aplicabilidade. Se for algo muito complexo, também não faz muito sentido. Seria por essa linha? Exatamente. Porque imagina no Brasil, nesse país, com cenários tão diferentes como a gente tem, na dimensão do Brasil, imagina se a gente premia um projeto que só pode ser aplicado naquela região, nas condições daquela escola. Então, a aplicabilidade é fundamental para que a gente possa premiar um projeto. Meire, nós sabemos que ano a ano cresce a utilização da tecnologia nas escolas, no processo de aprendizagem dos alunos. Vocês conseguem identificar esse aumento também nos projetos que vocês recebem? Conseguimos, sim. Os professores estão cada vez mais preocupados em usar tecnologia nas suas aulas. Porque, por exemplo, para a gente ter empregabilidade, para o aluno sair do ensino médio hoje, de conseguir empregabilidade nessa concorrência que a gente tem no mercado de trabalho, é fundamental que ele tenha esses aspectos de tecnologia contemplados durante a formação dele. A gente tem essa preocupação com tecnologia hoje em projetos que vão da educação infantil a ensino médio. Cada vez mais os professores estão preocupados com isso. Essa referência que eu fiz há pouco tempo, agora ligada à matemática, é exatamente isso. O professor resolveu ensinar matemática levando os seus professores ao desenvolvimento de games. De todas as edições do prêmio, o ganhador, se você pudesse destacar um que foi extremamente simples, mas que foi extremamente inovador ao mesmo tempo e criativo, qual que você destacaria para compartilhar com o nosso telespectador? Eu não vou falar desse ano, porque como a gente não tem o vencedor ainda, mas vou falar do ano passado. Foi o projeto vencedor do educador do ano. O que aconteceu? Logo depois do acidente ambiental na Samarco, esse professor começou a ouvir dos alunos o seguinte, professora, a lama está chegando na nossa cidade. E a gente está lendo sobre isso e sabe que as casas dos nossos pais vão ficar sem água para lavar, os animais não vão ter água para beber. E como é que a gente vai fazer, o que vai acontecer com a nossa comunidade? Era uma comunidade no Espírito Santo. E esse professor, a partir desse questionamento, ele é um professor de química. Ele disse, eu vou ajudar esses alunos de alguma forma. O que ele resolveu fazer? Ele desconstruiu a tabela periódica por meio da análise da água que estava chegando nas casas, a água suja que estava chegando nas casas. Então, eles levaram os alunos para a análise dessa água, ele e a equipe dele, eles levaram esses alunos para a análise dessa água. A partir dessa análise, eles estudaram a tabela periódica, essa delícia que é a tabela periódica, como você sabe, que é uma coisa ótima. E eles levaram... Como esquecer, né? Como esquecer da tabela periódica. E os alunos fizeram esse trabalho. Com isso, eles construíram também um filtro que ajudou a limpar. Claro que não virou uma água potável, porque não era possível, mas limpou parte dessa água que foi usada na limpeza da casa, nas plantas e tudo mais. E é muito interessante isso, porque estou brincando aqui com a tabela periódica, mas às vezes a gente fala assim, tabela periódica, química, física, que dureza. Mas o que esse professor faz? Através desse incentivo, por meio dessa conexão da matéria com a realidade, ele desperta no aluno o desejo por estudar. Porque o aluno pensa, nossa, então quer dizer que a química não é aquela coisa de eu ficar decorando tabela periódica e os elementos. Então a química é aplicável no meu dia a dia, na minha vida? Ela pode me ajudar a resolver os problemas? E aí você começa a despertar no aluno o desejo de estudar. Ampliando um pouco o nosso foco agora, entre as muitas deficiências do nosso país, está certamente a imensa disparidade entre o ensino público e o privado. Eu sei que é uma discussão complexa, mas basicamente eu pergunto, o que está faltando para diminuir essa diferença? O que vocês na fundação percebem que poderia ser um divisor de águas para chegar cada vez mais próximo? Olha, não tem uma resposta só para essa sua pergunta, são vários pontos. Mas, por exemplo, eu vou cair aqui de novo na questão do salário do professor. A gente tem um piso nacional no país que é de R$ 2.298,80. Apenas 45% dos municípios brasileiros pagam esse piso para os professores. Então essa é uma questão, não é só essa, mas essa é uma questão. Sem um bom salário é impossível ter dignidade. O professor precisa do autodesenvolvimento, ele precisa investir em cultura, na autoformação dele, ele precisa pagar as contas dele. Então o salário digno para o professor é sem dúvida nenhuma um ponto muitíssimo importante. E aí você vai para a sala de aula. É impossível ter uma sala de aula com mais de 40, 50 alunos para um único professor. Existe hoje a lei de inclusão, que é incrível, é ótima, é maravilhosa. Mas os professores precisam ter essa formação. Como é que se lida na sala de aula com alunos que têm alguns problemas e alunos que não têm problema. Então são várias questões, Suliva, não é um único ponto. Eu acho que a gente precisa passar por uma série de questões que vão desde a questão salarial até na sala de aula mesmo, nas condições que os alunos estudam, para a gente ir obtendo essa resposta. Tem vários aspectos aí que a gente pode explorar e eu vou querer explorar isso um pouquinho mais contigo agora no segundo bloco. Nosso papo está muito interessante, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e nós voltamos já já com a segunda parte dessa nossa entrevista. Não saia daí! Esse é o terceiro bloco do Foco em Gestão e hoje eu recebo aqui Meire Fidelis, diretora executiva da Fundação Victor Tivita. No último bloco nós falamos bastante sobre o Prêmio Educador Nota 10, os critérios para selecionar os melhores projetos e os problemas da educação no Brasil. Meire, nós estávamos falando, né, como resolver essa disparidade entre a educação pública e privada. E aí você comentou que um dos fatores é o salário do professor. Mas aí existem diversos outros fatores que a gente pode observar, desde a quantidade de alunos em sala, como você bem comentou, e também a estrutura física. Você acredita que se a gente resolver esses três pontos, quantos por cento aí a gente já evoluiu na educação no Brasil? Eu acho que não muito. E olha que eu sou uma otimista, hein, mas deixa eu te contar por que eu acho que não muito. Porque falta o lado da sociedade. A sociedade precisa entender que a questão da educação é um problema dela, é um problema de toda a sociedade. Então a gente só vai resolver isso se tiver um enfrentamento de toda a sociedade. Não dá para a gente pensar, o professor é importante num discurso corporativo, e quando você vira as costas, você não considera o professor. Você já viu quantos, hoje em dia, quantos programas discutem a questão da educação sem ouvir o próprio professor? Então é fundamental ouvir o professor. Essas soluções que você citou são importantes, sem dúvida nenhuma, mas a sociedade como um todo precisa enfrentar a questão da educação. Ela precisa olhar para essa questão da educação e pensar, qual é o país que nós queremos ver no futuro? E aí essa resposta, quando a sociedade for formulando essa resposta, a gente vai estar no caminho para melhorar a educação. A gente vê que essa questão da educação, ela está absolutamente ligada a uma questão social. Você acredita que reduzindo a miséria é uma das formas também de contribuir com a educação no nosso país? Sem dúvida, sem dúvida alguma. A hora que você está reduzindo a miséria e focando mais na qualidade de vida do brasileiro, você está sem dúvida nenhuma incentivando a educação. A gente vê as realidades do Brasil. Um dos projetos do ano passado, eu lembro que o professor, que foi um professor premiado, inclusive ele disse o seguinte, eu tinha duas opções para estudar. Ou eu ia para a roça ajudar os meus pais, ou eu ia para estudar. Então eu resolvi estudar. Então você imagina, e a gente não está falando só de um nordeste, norte, nordeste. A gente está falando do sudeste também. Esse ano nós temos trabalhos focados na periferia de São Paulo. Quando você vê a condição de vida dessas crianças, e olha que eu estou falando do estado mais rico do país, do estado mais desenvolvido, quando você vê a condição de vida dessas crianças, você fica pensando, gente, qual é a resposta? Passa por uma evolução da economia, passa por educação, onde é que essas coisas se ligam? Então, de novo, aquilo que nós já falamos, a sociedade tem que decidir se ela quer enfrentar, que país ela quer no futuro. Se ela quer um país onde a sua população possa competir internacionalmente, ela tem que focar na educação hoje. A educação que transforma é aquela educação que prepara o jovem para poder competir, que prepara o jovem da escola pública para poder competir com o jovem da escola privada, que prepara o jovem da escola pública para poder competir internacionalmente. Senão, que país que nós vamos ter no futuro? Hoje, na Fundação, o trabalho de vocês voltado para a educação, Omeri, além de premiar o Educador Nota 10, o que mais a Fundação faz com esse olhar para o professor? A maior marca da Fundação é o Prêmio Educador Nota 10. A missão da Fundação é disseminar boas práticas da educação. Então, tudo o que nós fazemos gira em torno da premiação para o professor. A gente acredita na melhoria da qualidade da educação básica no Brasil, sempre por meio do professor. Então, tudo o que nós fazemos é dar visibilidade para o professor, pegar as boas práticas desse professor em sala de aula e replicar, falar em alguns programas sobre o que é que esse professor faz de bom para o Brasil, dar voz ao professor. Porque o protagonista da melhoria da qualidade da educação, por mais que a gente pensa no governo, na sociedade, mas o protagonista, quem está em sala de aula ensinando e formando, é o professor. A gente está aqui agora e tem vários professores em sala de aula ou nas suas casas, preparando suas aulas, pensando, como é que eu formo aquele aluno? Como é que eu ajudo esse país a progredir? Como é que eu dou para esse aluno o conceito de ser corresponsável pelo desenvolvimento do país onde ele vive? Mene, na sua opinião, o que o Brasil pode aprender com os países que são referência em educação para a gente conseguir diminuir essa desigualdade aqui? O Brasil pode aprender que o desenvolvimento do país só acontecerá se a gente focar na educação básica, de qualidade. Por quê? O professor é o profissional que forma todos os outros profissionais. E muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas, com algumas empresas que falam, Nossa, mas eu não consigo encontrar, tem um apagão de mão de obra qualificada para onde eu vou? Olha, tenho vaga, mas não tenho profissional para entrar na minha vaga. De onde vem isso? Isso vem de uma formação ruim. E não é uma formação universitária só. É uma formação de base. Então, o que o Brasil pode aprender com outros países que já deram certo é que invista na educação básica de qualidade. Isso, disso vai depender o país que a gente vai ter no amanhã. O que nós podemos esperar da nossa educação para os próximos anos? Eu acredito muito que os bons professores, se cada vez mais valorizados, incentivados, reconhecidos, eles vão formar uma grande legião. E essa legião de bons professores, sim, pode transformar esse país num país melhor. Eu acredito muito nisso. Só através da educação básica a gente pode conseguir ter um futuro diferente e fazer a diferença nesse país. É, o Brasil pode fazer várias opções pelo desenvolvimento, né? Eu acho que o caminho mais acertado vai ser investir na educação básica. Sensacional a nossa entrevista. Muito obrigado por ter aceitado participar do Foco em Gestão. Agradeço imensamente a tua participação. Muito obrigada, foi um prazer. Legenda Adriana Zanotto